O que é essa estratégia de tudo por serviço que a HP está apresentando ao mercado? A nossa estratégia é oferecer ao mercado os produtos e serviços que a HP já dispõe hoje de uma maneira que o cliente consiga comprar com inteligência, consiga comprar com consultoria, permitindo que haja um provedor de serviços que faça toda a administração desses produtos, da sua infraestrutura tradicional, da sua convergência pública e privada, através do modelo de computação de cloud computing, e que vá desde a posição de trabalho de um funcionário, por exemplo, de uma empresa, até os confins do data center, passando por uma rearquitetura das suas aplicações, passando uma rearquitetura dos seus processos de negócio, com soluções de propriedade intelectual que a HP possui hoje, e permitindo que o cliente tenha acesso a todo o portfólio da HP, o mais amplo, o mais vasto da empresa de tecnologia maior do mundo hoje, e oferecendo isso com uma proposta de valor que a competição, que os concorrentes hoje não conseguem igualar. Então, a nossa proposta é, desde o atendimento do seu usuário final, do seu cliente interno, para uma área de TI, até a parte de processamento mais pesado, passando de ponta a ponta, a HP consegue hoje ter uma proposição de valor que não consegue ser identificada pelo mercado, onde ela coloca, de uma forma bastante assertiva, e economicamente bastante atrativa, para os seus clientes, um conhecimento na operação e na utilização desses produtos e serviços de forma diferenciada. Essa, basicamente, é a estratégia. Todos os produtos estão disponíveis na forma de serviço. É possível que o cliente os contrate, seja uma empresa grande, média ou pequena. Nós estamos, inclusive, trabalhando nos primeiros planos para a utilização dos nossos canais, que são também hoje um diferencial bastante agressivo da HP. Mas a proposta é empacotar o que a HP tem de melhor, com conhecimento, com a operacionalização desse ambiente, também sendo feita por quem conhece, de uma forma que seja economicamente viável, atrativa e estrategicamente bem posicionada para os nossos clientes. Esse, basicamente, é o nosso diferencial. Quando a HP vai oficialmente entrar no mercado de computação na nuvem aqui no Brasil? A HP, nós já temos a computação em nuvem, a estratégia da HP na área de computação em nuvem já é bastante antiga. Porque, talvez, os nossos produtos e a maneira como nós entendemos a mudança do modelo computacional, ela já vem de longo tempo. Nós estamos, aqui no Brasil, hoje, reformando os nossos data centers, ampliando os nossos data centers, oferecendo um modelo híbrido aos nossos clientes, com computação privada, pública e a convergência da infraestrutura tradicional, de uma forma onde a interoperabilidade é totalmente transparente aos nossos clientes. E mais, agregando a esses conceitos de infraestrutura que hoje existem na computação em nuvem, a possibilidade da reengenharia das suas aplicações. A HP hoje tem um roadmap muito claro de como vai evoluir de conceitos básicos, como infraestrutura como serviço, ou plataforma como serviço, para um modelo real de software como serviço, com as características de portabilidade, interoperabilidade, das suas aplicações nessa plataforma. A vantagem disso é, para os negócios, é oferecer um melhor tempo de chegada ao mercado, a possibilidade de inovação, ou seja, colocar novas funcionalidades às unidades de negócio dos nossos clientes, através de uma plataforma que é flexível e que é operada por gente que entende e conhece como essas alterações devem ser implementadas a partir das suas aplicações dentro de uma estrutura de processamento em nuvem. Para se ter uma ideia, a HP possui um workshop em que nós vamos até o cliente, fazemos uma análise do portfólio de aplicações desse cliente, entendemos qual é o grau de criticidade, quais são as características dessa aplicação, se ela está em uma infraestrutura tradicional, se ela pode ser movida para uma nuvem, se é melhor que ela seja movida para uma nuvem privada ou pública, procurando o melhor mix para o cliente, de maneira que ele possa adotar gradativamente esse processamento em nuvem, sem preservar os investimentos, sem colocar em risco os investimentos que já foram realizados ao longo dos anos. Mas, Mazon, desculpa te interromper, mas a questão é, fala-se muito em computação na nuvem, e vamos pegar as empresas brasileiras, mas poucas, de fato, estão adotando computação na nuvem. Dentro da visão da HP, quais são os fatores que levam as empresas a resistir ao uso da cloud? E para quem a HP vai prestar serviço nesse primeiro momento? A HP vai focar nas grandes empresas, ou a HP já tem um plano para as pequenas e médias empresas? Olha, as maiores preocupações que ainda existem hoje no modelo de computação em nuvem são a segurança e a portabilidade das aplicações. Nós estamos num mundo cada vez mais conectado, onde a convergência, as pessoas querem levar as experiências que elas têm no seu dia a dia, nas suas vidas pessoais, para dentro daquilo que elas fazem, nos seus papéis dentro das empresas. Então, a preocupação com segurança é a número um. Você precisa saber onde o seu dado está residindo, quem está administrando, qual é o grau de confiança que se tem, quem tem acesso a essa informação, como ela se movimenta. E para isso, além dos aspectos de segurança, tem a questão da arquitetura dessas aplicações. A arquitetura tem que ser desenhada de uma maneira que permita essa movimentação, que permite a compatibilidade de desenvolvimento com as melhores práticas de segurança. E é nessa faixa que a HP está procurando se posicionar. Não é simplesmente uma oferta de infraestrutura, de modelo computacional, onde você porta aplicações hoje que estão rodando em infraestrutura tradicional, para dentro do modelo de computação em nuvem. Nós oferecemos a possibilidade de analisar a arquitetura dessas aplicações, entender as funcionalidades delas, e fazer a movimentação gradativa desse modelo de processamento tradicional para o modelo de computação em nuvem. E aí vem os grandes diferenciais. De poder ter um time to market, ou seja, um tempo de chegar ao mercado mais ágil, a possibilidade de se implementar diferenciações para as suas unidades de negócio de maneira mais ágil, transparente, com maior confiabilidade. O aspecto da segurança, ele também passa pelo desenvolvimento das aplicações. É importante entender como essa nova arquitetura funciona. A HP é uma empresa líder no desenho e na confecção de nuvens privadas e públicas. E nós estamos transportando isso para as camadas de cima. Ou seja, saindo da infraestrutura, indo para a camada de aplicações. Nós temos um roadmap claro de como isso vai evoluir nos próximos três anos. Estamos trabalhando com alguns fornecedores de aplicação padronizados, que são conhecidos no mercado, para ofertar esses softwares também no modelo de computação em nuvem, mais adequado a essa nova arquitetura e, ao mesmo tempo, coexistindo com os investimentos anteriores. Nós vemos uma possibilidade muito grande de, no Brasil, as grandes empresas e médias empresas serem as primeiras a adotarem esse tipo de processamento. As pequenas empresas, elas estão sob o nosso foco também, mas nós ainda estamos evoluindo o roadmap que vai ser disponibilizado para essas companhias. Num primeiro momento, o nosso foco é as grandes e médias empresas, a nossa base de clientes, clientes com quem a gente já tem um relacionamento e que nós vamos estar expandindo isso também para as pequenas empresas num segundo momento. Esse roadmap é muito claro. Todos os nossos produtos e serviços estão sendo desenhados para evoluir para esse caminho também para as pequenas empresas, mas, num primeiro momento, até pela característica, força e robustez dessas soluções, o nosso foco está sendo nas grandes e nas médias empresas. Dentro dessa estratégia, Carlos, quando você fala que quer atrair para a Cloud Computing a sua própria base de clientes, a pergunta que eu faço é a seguinte, Cloud Computing não acaba canibalizando os clientes de outsourcing? Canibalizando? Eu acho que esse não é exatamente o termo. Eu acho que o cliente, hoje em dia, todos os clientes têm o desafio de fazer mais com menos. Todas as empresas têm esse direcionador. E, ao tentar fazer mais com menos, as empresas acabam querendo gastar cada vez menos com as suas arquiteturas tradicionais, as suas aplicações, as suas infraestruturas, no modelo que hoje se opera, grande parte dos aplicativos dessas empresas, e elas querem livrar recursos para poder investir em inovação. A inovação é o segredo da diferenciação, a inovação é a maneira pela qual uma empresa consegue ganhar vantagem, mesmo que temporária, sobre os seus competidores. O advento da computação em nuvem, se ele for simplesmente olhado sob o aspecto de infraestrutura, realmente, ele traz uma redução de custo com relação ao TCO, quer dizer, ao custo total de propriedade de uma infraestrutura tradicional. Mas não é só a movimentação da infraestrutura pura. Para se tirar as vantagens efetivas de um modelo de processamento em nuvem, tem que haver a reestruturação das suas arquiteturas de aplicação. E essas são as capacitações que vão estar sendo colocadas para que uma empresa consiga se diferenciar. Então, na prática, o que o cliente está procurando é gastar cada vez menos com os serviços que nós chamamos de serviços tradicionais, aqueles que estão hoje, na maioria das grandes empresas, que mesmo ainda com modelos de virtualização já embarcados, etc., mas que não expandem a flexibilidade da arquitetura das aplicações para tirar todas as vantagens de um modelo de processamento em nuvem, da sua elasticidade, da sua resiliência, que é conseguida quando se adequa a arquitetura da aplicação para esse novo modelo computacional. Eu acho que o grande diferencial que a HP percebeu com relação à concorrência é que nós não estamos simplesmente falando de infraestrutura. A infraestrutura é, mais uma vez, a base em cima da qual existem as aplicações que essas sim podem oferecer diferenciais de negócio aos nossos clientes. E a HP está preparada para ajudar os clientes a fazer a transição gradual, sem perder os seus investimentos já feitos na infraestrutura tradicional, a fazer isso gradualmente, aproveitando as vantagens do modelo de computação em nuvem. Falando em HP, a HP viveu um momento de turbulência, um momento de mudança, está com uma nova CIO, há uma condução. E dentro dessa estrutura, serviços representa 28% do faturamento mundialmente. Como que vai expandir a área de serviços? Qual é a proposição da HP com relação ao mercado? E como é que está a HP hoje? Nós estamos realmente com uma nova CEO, a Meg Whitman. Foi muito bem recebido pelo mercado e também pela própria HP. A estratégia é muito clara. A HP não vai se dividir. Ela tem uma força muito grande no seu portfólio. É o portfólio mais completo hoje existente no mercado. A proposta de valor, a proposição de valor que a HP tem hoje, juntando todas as suas unidades de negócio, que vão desde um negócio voltado ao consumidor até um negócio voltado às empresas, ela é um lado forte. Ela é uma característica de diferenciação para a HP. Nós vamos continuar unidos, vamos continuar tirando o proveito da nossa escala para oferecer soluções únicas e ímpares aos nossos clientes. Sejam eles no mercado de consumer, sejam eles no mercado de enterprise, quer dizer, de empresas. Então, de ponta a ponta, a HP tem um portfólio único e esse é o direcionamento claro que está vindo da companhia. Nós temos que capitalizar cada vez mais em cima da união dessas diferentes capacitações e oferecer propostas de valor ao nosso cliente que sejam realmente únicas. Nós, está muito claro o que nós, qual é o papel da HP hoje. A HP é o maior provedor de tecnologia do mundo, de tecnologia de informação do mundo e isso é o que nos diferencia, é isso que dá a confiança dos nossos clientes, de permitir que nós coloquemos no nosso portfólio toda a experiência capturada tanto do mercado de consumer quanto do mercado empresarial para unir dentro de uma visão única de valor. Nós somos um provedor de tecnologia o maior do mundo que atende tanto a consumidores quanto a empresas com hardware, com software, com serviços, com propostas de valor única e integradas e é essa a direção e é esse que vai continuar sendo o posicionamento da HP. Não só no Brasil, mas globalmente. Nós tivemos agora nos Estados Unidos, tivemos lá alguns direcionamentos vindos da nossa própria CEO e está muito clara a mensagem, a HP vai se manter unida, ela tem a força e tem uma escala que é muito difícil de ser igualada pelos nossos competidores e nós temos cada vez mais saber utilizar essas forças individualizadas num conjunto para criar proposições de valor única aos clientes. E de fato, se você conversar com os nossos clientes empresariais, você vai perceber que o diferencial que a gente oferece hoje, quando a gente aporta num cliente para vender soluções, ele é realmente bastante diferenciado. O valor percebido é realmente, os feedbacks têm sido bastante positivos. E qual é o papel do Brasil nessa estratégia? O Brasil é estratégico, se você olhar hoje nos resultados globais de serviços, por exemplo, o Brasil faz parte da América Latina, as sub-regiões que nós chamamos, que é fora dos Estados Unidos, nós somos hoje 12%, contando o Canadá, Brasil, México e as outras áreas, e os outros países da América Latina. Então, o papel do Brasil é diferenciado, a expectativa é muito grande. Nós fomos eleitos o melhor país das Américas nesse evento que nós tivemos agora há duas semanas atrás nos Estados Unidos. Isso nos dá mais força e motivação. Nós estamos trazendo investimentos bastante consistentes para o país na área de serviços, tanto na área de aplicações, quanto na área de infraestruturas e BPO. E nós queremos continuar expandindo o nosso portfólio aqui no país, expandindo o nosso leque de clientes. Tivemos resultados bastante significativos, bastante bons, nesse último ano fiscal de 2011, que terminou agora em outubro. E a expectativa é que a gente continue a crescer acima daquilo que se é esperado para o mercado brasileiro, e colaborando com o crescimento desse negócio como um todo dentro da HP e com a sua rentabilidade.